Se você tem uma Bíblia, abre a Bíblia no livro de Josué. O capítulo é o capítulo de número 7. A gente vai ler a partir do versículo 7 também. É isso aí mesmo. E diz assim, E disse Josué, Ah, Senhor Deus, por que fizeste o povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da lenda do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. E se virar as costas para ele é correr do inimigo. É quando você perde uma batalha e corre. Diante dos seus inimigos, ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, Levanta-te, por que estrás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que Deus ordenara, pois tomaram coisas condenadas e furtaram, dissimularam e até debaixo das suas bagagens o puseram, pelo que os filhos de Israel não poderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, senão eliminarde do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e diz para os santificavam pela manhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não poderei resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Amém? Poderam nos assentar? Uma leitura longa, mas eu quero conversar com vocês dentro da palavra de Deus. Geralmente, quando a gente fala sobre Deus, a gente tem aquela sensação de que Ele é o suporte da gente, é a garantia, é a sustentação que a gente tem, principalmente quando nós estamos diante de desafios que parecem mais fortes do que a gente. A gente se apega em Deus para termos essa sensação que a fé nos concede, aquela sensação de amparo, de cuidado que a gente sente de Deus. E quando a gente está diante de desafios maiores do que a gente, Deus também é a nossa garantia de poder enfrentar aquilo que é um desafio maior, aquele desafio que está além das nossas forças, além daquilo que nós entendemos que podemos conseguir, a força de Deus, ela se torna extremamente necessária para que você possa se agigantar e, consequentemente, obter uma vitória que você não conseguiria por você mesmo se Deus não estivesse com você, para poder te sustentar e para poder te agigantar para que você possa se sobrepor aos grandes obstáculos que, na maioria das vezes, se opõem na vida da gente ou se opõem contra nós. E o povo de Deus estava tendo essa sensação, aquela sensação de vitória. Você sabe quando todo mundo fica empolgado assim? Depois de você ver uma manifestação de Deus extraordinária, você simplesmente se empolga. E eles estavam extremamente empolgados. Por quê? Porque eles conseguiram vencer a cidade mais difícil que existia em todo o vale do Jordão onde eles deveriam habitar, que era a cidade de Jericó. A cidade de Jericó não era uma cidade fácil. Eles sabiam que era a mais difícil. Ela tinha muros de 10 metros de altura e, além de ter 10 metros de muros, eles tinham 4 metros de largura, os muros. E dentro de um muro tinha um espaço e tinha outro muro. Tão alto contra o outro, tão largo contra o outro também. 4 metros de largura que as carroças passavam em cima. E o pessoal que morava lá, eles tinham tanta segurança daquilo que eles tinham como proteção, que eram os muros daquela cidade, que todo mundo que morava ali na redondeza sabia que aquela era uma cidade inexpugnável, que ninguém conseguia superar aquela fortaleza e o rei de lá tinha tanta segurança disso que ele simplesmente olhava para os soldados de Israel e desprezava. Ele não ligava porque, para ele, ele tinha a segurança dos muros. E para vocês imaginarem como a coisa era séria, o povo de Deus também achava que aquilo era um grande desafio. Não era um desafio para você vencer sozinho. Era um desafio que você precisaria de um amparo, de um apoio sobrenatural para poder superar tamanho obstáculo. Vida com Deus é exatamente assim. Você tem esse amparo. Esse amparo que é chamado de sobrenatural. Por que que é sobrenatural? Porque vai além do natural, das coisas naturais. É aquilo que não está dentro de nenhuma possibilidade humana, de nenhuma lógica humana, que é assim alguma coisa muito de Deus, de agir de forma sobrenatural, de tornar possível o impossível, de fazer com que algo sem nenhuma possibilidade venha a acontecer unicamente por conta do poder dele e pelo fato dele estar junto com a gente. E o que eles precisavam ali era de algo sobrenatural. O rei que morava lá em Jericó, o nome dele era Seon. Ele estava tranquilo, pelo menos se sentia tranquilo. Ele queria saber quando é que o povo de Israel ia tentar atacar, porque eles já ficavam fervendo a água e o azeite em cima dos muros quando alguém tentava subir no muros. Para eles era fácil, era só jogar o azeite fervendo e a água fervendo que ninguém tinha coragem de subir. E o Seon estava tranquilo. Eu fui ver o que significa esse nome Seon, achei engraçado. Significa singular e plural, é o nome do camarada. O singular e plural, que era o nome dele, o nome Seon, que nome mais cabuloso, estava tranquilão. ele disse, eu não vou nem me preocupar, porque o que vai acontecer é que eles não vão conseguir. E o povo de Deus também estava naquela, como é que a gente vai conseguir? Nós estamos aqui debaixo do direcionamento de Deus. E todo mundo esperando acontecer o milagre. Aí Deus vem e dá as coordenadas. Vocês não vão fazer nada. Vocês vão rodar essa cidade durante sete dias. E vão carregar a minha arca e vão levar os tocaduras de vocês. Cada dia vocês dão uma volta. No sétimo dia, vocês vão dar sete voltas em torno da cidade. Vocês vão dar sete voltas. Aí depois que vocês darem sete voltas, vocês vão começar bem cedo, porque antes do escurecer, vocês vão ter que dar essas sete voltas. Aí quando vocês derem as sete voltas, vocês voltam e fiquem perfilados na frente da cidade e comecem simplesmente a gritar, a tocar instrumento, a louvar, a fazer barulho, porque vocês vão ver o que é que eu vou fazer, disse Deus. E eles seguiram aquela diretriz dada por Deus. Mas Josué ainda estava preocupado. No dia em que ele ia definitivamente para resolver o problema, a Bíblia diz que ele acordou de madrugada, talvez pensativo, talvez ansioso, e foi de madrugada, estava escuro ainda, foi lá olhar a cidade que estava longe. Eles estavam acampados diante dos muros, a cidade ali com aqueles muros imponentes. Ele saiu do acampamento e foi de madrugada dar uma olhada, talvez ansioso, para ver como é que eles iam conseguir dominar aquela cidade. E quando ele chegou lá no meio do escuro, ele encontrou um camarada, um homem. A Bíblia diz que era um homem alto, bem alto, com uma espada na mão, uma espada nua na mão, porque ele estava com a espada, ele não tinha o local de colocar a espada, ele andava com a espada na mão, o homem. Que ele viu aquele homem alto, forte, ele se assustou de seita, que é esse camarada que está aí. Ele se aproximou e perguntou, vem cá. Por um acaso, de que lado você está aí? Você é do nosso lado ou é do lado deles? Ele perguntou. Aí o homem olhou para ele e disse assim, olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Por que ele falou isso? Ele quer dizer, olha, tira a sandália dos pés, porque esse lugar aqui é um lugar conquistado, é um lugar que já está consagrado para Deus. Põe o pé aí, porque esse pé nesse lugar aqui já está definido o que Deus quer. E aquele homem grandão disse, eu quero que tu saibas que eu sou o príncipe do exército do Senhor, falou. Eu faço parte do exército de Deus, era um anjo de Deus. E eu já estou aqui para poder resolver o problema, para poder dar uma solução a essa dificuldade toda. Aquilo ali deu um ânimo para o Josué quando ele viu aquele camarada. Ele saiu dali já sabendo que Deus estava num negócio que Deus tinha simplesmente adotado aquela batalha. Vocês entendem como é que funciona essa questão de Deus nessa sua ação sobrenatural? Funciona exatamente desse jeito com você. Não tem lógica você acreditar em Deus e não acreditar no sobrenatural que ele pode operar. Não tem lógica você falar que tem em Deus e não acreditar que a maioria das situações ou da solução das questões da tua vida acontece de uma maneira sobrenatural por conta de um Deus que você tem com quem você se relaciona que é sobrenatural. Diga glória a Deus. E baseado pelo que a gente pode ver na palavra de Deus esse Deus que é um Deus sobrenatural ele tem todos os meios para poder tornar possível coisas que se desenham que se definem no mundo espiritual para poder dar para você um resultado nesse mundo físico que você tem ou que você vive. A prova é que dentro daquela situação complexa de dominar uma cidade uma cidade dificílima Deus já tinha meios sobrenaturais já tinha um anjo que tinha sido ordenado para ir para lá já tinha toda uma estrutura espiritual funcionando e já se preparando simplesmente para resolver um problema que não podia ser resolvido por meios naturais que somente o meio sobrenatural poderia dar uma solução àquelas questões. Às vezes nós estamos assim estamos realmente dessa dependência de que o sobrenatural de Deus se manifeste para poder dar solução a coisas que nós sabemos que naturalmente elas não vão se resolverem e não vão se definirem. Por que eu digo isso a vocês? Porque tem muita resistência das nossas vidas existem muitas situações e muitos problemas que enfrentamos e dificuldades e impedimentos e barreiras e muros altos que se estabelecem nas nossas vidas que estão ali levantados e sustentados por poderes sobrenaturais que não são os poderes sobrenaturais de Deus. E quando essas barreiras esses muros e esses obstáculos se levantem em nossas vidas alimentado por forças sobrenaturais é necessário nós pedirmos a ajuda da força sobrenatural de Deus para poder derrubar as resistências que às vezes também são sobrenaturais. e é aí que Deus entra na história das nossas vidas para fazer coisas sobrenaturais e eles estavam ali encurtando a história eles foram para a batalha e só fizeram tudo aquilo ali Deus arrumou tudo e quando eles clamaram que tocaram os instrumentos o pessoal que estava na cidade achava que eles eram malucos de repente os muros começaram a ruir tudo caiu por terra e eles tomaram a cidade e tomaram o espaço que já era deles que Deus havia dado desde Abraão e que agora eles estavam reconquistando novamente diga graças a Deus aí que é a coisa maravilhosa essa história todo mundo gosta todo mundo conhece mas muita gente não sabe o pós dessa história aí o pessoal se empolgou estava todo mundo animadão porque a conquista da cidade de Jericó simbolizava para as demais pessoas que moravam ali que estavam na terra ocupada que era do povo de Deus que tinha que sair simplesmente simbolizava a força de um exército que tinha um Deus que era sobrenatural que nada podia resistir o pessoal já começou a se sentir derrotado quando souberam poxa se tomou a cidade de Jericó não tem mais nada para ninguém que era a mais resistente de todas elas aí chegou a hora de tomar a próxima cidade a próxima cidade se chamava Ai Ai era o nome da cidade Josué reuniu as pessoas disse gente o problema é o seguinte Ai é mais fácil eu vou mandar vocês lá em Ai e vocês vão resolver o problema lá uma cidade de 12 mil habitantes nem vou mandar muitos soldados a gente vai mandar aí o segundo time o time B o time A vai ficar para o pessoal não se cansar muito a gente vai mandar o time B eram os outros soldados e diz a Bíblia que ele mandou os 3 mil soldados para tomar a cidade de Ai e o pessoal não lá é tranquilo era uma coisa fácil né era igual os últimos Fla-Flu só da Fluminense então era mais ou menos assim estava facinho demais estava muito fácil ele pegou formou o time dele e disse assim vamos lá que isso aí está fácil fácil entendam isso e diz a palavra que ele disse que ele mandou 30 soldados 3 mil soldados já está bom vocês vão lá tomem a cidade e depois que vocês tomarem a cidade vai ser fácil lá não vamos ter muitos problemas e o pessoal estava na empolgação e foram para tomar a cidade de Ai pegaram a peia que vocês não querem nem imaginar quando eles chegaram lá os soldados de Ai se levantaram mataram 36 dos homens de Israel e o que era fácil deu como diz os adolescentes deu um B.O. mais maluco do mundo que vocês possam imaginar pensem na treta que deu no meio deles lá porque eles foram achando que eles iam ganhar que aquilo ali estava fácil 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 quando chegaram lá aconteceu alguma coisa que os soldados de Ai simplesmente se levantaram contra os soldados de Israel e os 3 mil saíram correndo deram as costas tiveram que descer a Bíblia diz que desceram até as pedreiras correndo e o pessoal de Ai pega, pega, pega o pessoal saiu e chegaram lá com Josué Josué não deu Josué o que? não deu? vocês perderam pra Ai? a gente não conseguiu derrotar e nem dominar a cidade de Ai alguma coisa está errada alguma coisa está errada porque nós conseguimos derrotar lá o pessoal que era os mais fortes agora esse soldadinho aqui mequetrefe de Ai os camaradas não tem nem resistência nenhuma e de repente a gente vai lá e perde uma batalha dessa o que aconteceu? aí o o Josué foi falar com Deus ah Senhor agora ninguém vai respeitar mais a gente é aquela coisa você ganha de um time grande e perde para um time pequeno o pessoal não consegue entender é igual naquela época que o Flamengo estava ganhando tudo ganhando tudo de repente perdeu por Resende aí todo mas perdeu por Resende era uma coisa que Resende era mais ou menos assim um jogo e diz a palavra que o Josué ficou apavorado não, não pode agora ninguém vai respeitar mais a gente quando o restante do pessoal souber que os meus soldados deram as costas para os soldados de Ai ninguém vai mais querer respeitar a gente olha gente eu falo futebol porque futebol é uma coisa que está bem na cabeça de homem o que é força o que é fraqueza era uma batalha assim fácil como se fosse assim deixa eu explicar para vocês qual é o time que está forte hoje lá na Europa é o quem é que está forte da Europa é o Real Madrid está batendo todo mundo é como se fosse o Real Madrid contra o Cordinho está dando para entender o Cordinho dar uma cipuada no Real Madrid será que é possível isso aí era mais ou menos isso a comparação Josué chegou e disse não dá não tem condições olha só senhor ninguém vai mais respeitar a gente todo mundo vai ficar olhando para nós e vai simplesmente achando que a gente não tem força para poder dominar mais cidade nenhuma aí Deus falou disse é problema sabe o que é é que vocês quebraram a aliança comigo vocês quebram alianças e quando vocês quebram alianças a gente não vai junto eu não vou junto com vocês era até bom que essa situação ficava claro que a vitória deles não era porque os soldados deles eram bons não porque tinha a melhor tecnologia da época a razão da vitória deles era Deus se Deus não estava junto não havia vitória é bom a gente pensar realmente dessa forma porque quando você pensa assim você percebe quanto você é dependente de que Deus esteja na tua vida para que você entenda que a maioria das tuas vitórias não são tuas se Deus não a viabilizá-las se Deus não te dá entendimento inteligência e capacidade para você ir lá conquistar você não consegue não Deus queria exatamente isso que aquele povo que era considerado o povo dele tivesse a consciência de uma dependência porque quando você tem essa consciência da dependência de Deus você não acredita nem na sua força você vai movido pela força do Deus que você acredita que está com você aí quando Deus está com a gente ele tem meios para poder fazer as coisas acontecerem porque a Bíblia diz que ele tem esse poder de operar milagres de entrar no sobrenatural de tornar possível e de viabilizar coisas que você nunca conseguiria por você mesmo e Deus então queria que eles tivessem essa consciência essa consciência de dependência de entender que Deus estava com eles e Deus foi e disse olha não tem condições vocês quebraram a aliança e vocês fizeram uma besteira aí que não dá mas não foi todo mundo um fez e todo mundo pagou quem fez foi o Acã Deus tinha dito antes de vencer a batalha olha gente quando vocês dominarem lá essa cidade eu não quero que vocês peguem nada do que vocês vão vai ter lá porque geralmente numa batalha quando alguém vencia o inimigo eles pegavam aquilo que a gente chama de despojo de guerra o que é o despojo todos os bens que o inimigo tinha você se apossava dele ficava com ele para você se tivesse ouro tivesse prata o que tivesse agora nasceu porque ele foi dominado por você só que Deus não queria nada daquele povo para Deus tudo que era deles era impuro Deus não queria nada e não queria que eles pegassem nada e Deus falou não peguem nada desse povo tudo que é deles aí não é para pegar nada só que o Acã ficou tentado e pegou pegou uma capa babilônica que tinha era toda cheia de pedras preciosas com sentidos e adorações a deuses estranhos uma capa idólatra e além de sair a Bíblia diz que ele pegou o que? ele pegou 600 gramas de ouro e 400 gramas de prata que ele viu dando sopa lá ele pegou deu uma roubada ele pegou juntou aí quietinho ninguém estava vendo só que Deus estava vendo ele pegou todo o prata o ouro a capa e enterrou lá na no lugarzinho que ele morava na tenda dele e Deus só de olho ele enterrou tudo lá e ficou quietinho porque ele queria pegar depois para poder fazer dinheiro com aquilo e Deus viu e disse pois é olha Josué não dá não vocês quebram a aliança a aliança e o acerto era esse não é para pegar nada desse povo e ele escondendo colocou tudo para debaixo do tapete escondidinho lá e não resolveu a questão e Deus foi entregou o Josué quem é quem foi quem fez besteira aqui no meio da gente quem é que realmente fez alguma coisa que Deus não gostou quem foi que se apossou de coisas condenadas coisas que Deus não aceita o que é isso aí e tal e Deus falou tem alguém que tem coisas condenadas no meio de vocês aí então tem que resolver isso e diz a Bíblia que eles foram foram e simplesmente perceberam depois de uma faxina feita no meio de todos eles que era o Acã que tinha colocado tudo para debaixo do tapete escondido e procurado se beneficiar de coisas que Deus havia rejeitado e depois que eles resolveram aquilo inclusive Acã foi simplesmente penalizado por aquilo eles voltaram lá em Ai com o mesmo número de soldados e Deus deu a vitória para eles diga a glória a Deus isso é uma história de muito tempo gente isso aí tem quase 3 mil anos ou mais de 3 mil anos que isso aconteceu mas ficou registrado aqui para quê? para ensinar eu ensinar você ensinar todos nós a lidarmos com Deus primeira coisa é necessário muitas vezes às vezes a gente nessa relação com Deus fazer uma faxina na vida da gente o que é faxina? às vezes tem um monte de coisa na vida da gente que a gente carrega e puxa que não tem nenhuma validade mas a gente se apega naquilo ali e deixa aquilo ali você já prestou atenção quando você vai se mudar de uma casa para outra um monte de lixo que você joga fora? você vai separar isso aqui eu não vou levar e você começa a separar coisa quando você vem você junta um monte de coisa que você está com você mas que não tem finalidade para nada e às vezes tem coisa que não tem finalidade mas que você não quer abrir mão que você pega não vou largar e não quer largar e não larga às vezes a vida da gente precisa passar por um processo de faxina que Deus está querendo era o caso aqui da vida do Acana Deus queria uma faxina vamos fazer uma faxina aí vamos dar uma limpar vamos ver o que está para debaixo do tapete porque tem coisas que a gente não resolve a gente fica ali tentando protelando com determinadas coisas e são coisas que vão virando pendências espirituais na vida da gente coisas que não se resolvem que estão mal resolvidas que a gente não abre mão mas que também não está acha que não está de alguma forma influenciando sobre nós mas são pendências que às vezes a gente tem que resolver tem coisas que são as únicas coisas na verdade que nos atrapalham com Deus são exatamente às vezes essas pendências que a gente tem o fato de não abrirmos mão de determinadas coisas que nós sabemos que não faz bem para a gente mas que a gente não quer fazer uma faxina para poder tirar do meio da gente para poder afastar para poder realmente se ver longe daquilo criar ou ter coragem de se permitir uma situação de desapego de largar daquilo para poder então abrir o espaço para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer às vezes Deus olha para nós e Ele tem tantos planos tem tantos desejos de bênção mas Ele diz dá uma arrumada nisso aí isso aí não está bom isso aí está atrapalhando e Ele não somente diz como Ele entra na nossa consciência e quando Ele entra na consciência a gente percebe que aquilo ali que a gente sabe que é não está concordando Deus não está concordando Ele está querendo que a gente dê uma solução para tal problema e às vezes a gente não está conseguindo a gente quer a bênção de Deus mas às vezes não quer abrir mão de determinadas coisas é igual cumbuca cumbuca é um negócio que o pessoal faz para pegar macaco para pegar ele é assim coloca uma amêndoa lá dentro da cumbuca ele mete a mão lá dentro aí pega a amêndoa só que ele não quer largar a amêndoa e daí ele fica preso porque para ele poder ficar preso ele tem que soltar a amêndoa e fica com a mãozinha lá dentro aí você pega ele faz assim às vezes a gente está assim está com a mão na cumbuca a gente sabe o que tem que largar sabe que aquilo ali não é para nós que não tem que ficar mas a gente está tentando ficar e às vezes nós vamos criando essas pendências e essas situações que a gente vai jogando para debaixo do tapete aí a gente vai perdendo as batalhas de ai as batalhas de ai vão sendo batalhas as quais nós não estamos conseguindo superar Deus às vezes ou na maioria das vezes tem coisas grandiosas para fazer das nossas vidas mas dentro desse processo de vitória de Deus de relação com Deus existe uma via de mão dupla que tem que ser caminhada não é só Deus que vai fazer nós temos que fazermos alguma coisa também mas às vezes a nossa parte a parte que cabe a nós a gente nunca quer fazer a gente fica contento a gente quer que Deus faça a parte dele mas a nossa parte nós sempre deixamos pela metade e tentamos de alguma forma ludibriar Deus mas não queremos abrir mão de coisas que Deus está querendo que venhamos abrir mãos às vezes é necessário jogar fora a capa de acã às vezes é necessário jogar fora algumas coisas que precisam sair da nossa vida às vezes tem um monte de coisa que a gente precisa tirar mesmo para poder se limpar coisas que precisam serem tiradas da nossa vida para poder dar essa oportunidade de Deus nos dar determinadas vitórias que estão na dependência de abrirmos mãos de determinadas coisas e quando Deus trabalha no entendimento na consciência da gente sobre essa necessidade de mudança que às vezes tem que acontecer aí você percebe que o sobrenatural começa a fluir diga a glória a Deus vem as coisas começam a acontecer começa a acontecer e você entra naquele processo que a Bíblia deixa bem claro que você nem pede mais as coisas acontecem essa foi a promessa de Deus para o seu povo olha se vocês andarem comigo e fecharem comigo mesmo está lá eu acho que é no capítulo 14 do Deuteronômio não sei se é 14 todas essas coisas vão acompanhar você disse Deus vocês fecham comigo e podem deixar que essas coisas vão acompanhar e diz lá no texto da Bíblia que você é alcançado pelo monte de coisa que vai alcançando você e não é você que vai atrás é essas promessas que vem atrás de você e vai alcançando você e se confirmando uma por uma diga a glória a Deus vai acontecendo 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 mas a gente tem que assumir essa posição de responsabilidade com Deus o que é que Deus tem cobrado de você que você precisa romper ah mas eu não quero é direito também Deus vai entender se você eu não quero romper com isso eu não sou obrigado tudo bem Deus não vai forçar você nem criar uma situação de invasão na tua vida para dizer não faz rapaz e pegar você para o pescoço nunca ele vai fazer isso só tem um detalhe tem coisas que vão ficar pendentes da parte de Deus que só vão descer até você na hora em que você acabar com as suas pendências com coisas que ele acha que não dá para andar junto porque tem coisa que ele não vai junto de jeito nenhum e se ele não vai junto se você for inteligente você tem que pedir força para ele para poder abrir mão de algumas coisas que não estão te fazendo bem e que as vezes você tem toda a consciência de que não faz bem para você mas você insiste em andar com elas em viver com elas em guardá-las debaixo do tapete e esconder debaixo da tua tenda e Deus diz não tem bênção não tem vitória vocês vão ser vencidos por aí porque estão colocando coisas debaixo do tapete estão varrendo para lá e não estão se desfazendo daquilo que precisam se desfazer desses lixos que atrapalham a sua vida e quando você vai que realmente faz isso a Bíblia diz que você abre a oportunidade para Deus poder agir então que Deus nesta noite possa ajudar você se existem pendências das quais você virou refém delas e existem situações das quais você não tem como desapegar que Deus possa nesta noite te dar força suficiente para você poder se desapegar dessas coisas para que possa se confirmar na tua vida a vitória que está somente na dependência disso ser resolvido para que Deus possa confirmar aquilo que ele está precisando confirmar amém que Deus abençoe você e ajude você nesta noite no nome de Jesus amém que Deus abençoe você